As chuvas torrenciais da madrugada, início da manhã deste feriado, acabou alagando parte da Baixada Industrial de Pato Branco. A rua Fernando Ferrari foi a mais atingida pelo alagamento desta quarta-feira, assustando aos moradores desta região do bairro São Vicente. Aqui começou de manhã, começou muita chuva e começou a largar, como sempre. Sempre está alagando aqui. A gente sempre tem medo, né? A sua casa quantas vezes alagou já? Acho que foi umas três vezes. Agora, hoje, nesse momento, nenhuma situação grave em residência, só na rua? Não, só na rua, mas se ele continuar... Houve esse alagamento ali, né? Que foi por volta de uns 30 centímetros naquela Baixada ali. O que acontece nesse caso? Há dois dias atrás também choveu bastante e houve também esse pequeno alagamento ali. Para conter as cheias e minimizar os prejuízos aos moradores das Baixadas da cidade, Pato Branco possui duas bacias de contenção. Esta do bairro Bonato já atingiu quase dois metros do seu nível, onde fica o ponto de vazão. Mesmo assim, de acordo com o secretário, a bacia cumpriu bem o seu papel. Está cumprindo perfeitamente com o seu dever. Nós fechamos um pouco a boca dessa barragem para que ela pudesse, de fato, conter a água e ir liberando ela aos poucos. Antigamente, a água chegava e, como se não existisse bacia, ela passava reto. Então, refizemos esses dimensionamentos e estamos muito felizes que deu certo. Parzanello fala em relação a pontos em que historicamente alagava em Pato Branco. O Corrego Penso era um ponto bastante crítico, né? Se vocês recordarem, ano passado, muitas casas ali alagaram. Nós fizemos algumas pontes ali, até recebi algumas imagens agora do pessoal da prefeitura. Está cheio, mas não ultrapassou o limite ali, então está dentro do esperado.